E aí galera, beleza? Mas é o vídeo aqui pra vocês, hoje é o pessoal, vou mostrar pra vocês como tá rodando o 5M em PC fraco, tá? Que seria o GTA V RP, então se você tem um PC fraco com 1.3, com 8GB de RAM, 4GB de RAM até, você vai tá conseguindo rodar. Não adianta você ter um Celeron e querer rodar, porque... sem condições, tá? A não ser que a gente diminuiu muito mesmo as qualidades gráficas, a ponto que você não consegue enxergar nada, aí sim você estaria conseguindo rodar com um Celeron, ok? Mas a gente vai tá diminuindo as configurações gráficas de forma que a gente ainda consiga enxergar o que tá na tela e jogar tranquilamente, tá? Então vamos lá, vocês vão tá dando o botão direito no 5M, tá? Que seria o ícone que tá na sua área de trabalho, abrir o local do arquivo. Aqui a gente vai tá clicando duas vezes aqui nessa setinha pra cima, aliás, três, né? Vai vir aqui em Roaming, abre o CitizenFX, seleciona esse GTA 5 Settings, botão direito, abrir com bloco de notas. Essas aqui são as configurações que a gente tem dentro do jogo, e a gente vai tá fazendo algumas modificações nela. Vocês vão tá procurando por Shadow Quality, ok? Eu já achei aqui. Ela fica bem no top, tá bem fácil de achar. Então aqui em Value, a gente vai tá deixando no 0 pra desativar as sombras, tá? Se você quiser manter as sombras ainda mesmo que um pouquinho feias, eu recomendo você deixar no 1, tá? Nada de deixar no 2 ou 3, porque aí já vai ficar bem pesado. Então, vamos deixar no 0, tá? Pra gente desativar as sombras, isso daqui vai economizar muito precisamento. Agora a gente vai tá procurando por Reflection Quality, tá? Nem precisa procurar, até porque já vai tá embaixo do Shadow Quality, então se você achar um, você já acha o outro. E a gente vai tá deixando em 0. Descendo mais um pouco aqui, a gente vai tá procurando pela resolução do jogo. E você vai selecionar ela, seleciona aqui. A primeira que você achar que seria o Screen Wind Value. E você vai tá apagando. E vocês vão tá digitando 1280 na parte de cima. E na parte de baixo vocês vão colocar 720, tá? Essa aqui é uma resolução razoável, tá? Vai ajudar bastante no FPS. E caso você não consiga rodar, mesmo depois de fazer os testes, tudo. Com essa resolução aqui, você pode tá colocando 800x600, tá? Que seria aquela resolução quadradona. É um pouquinho feia, tá? É óbvio que é feia, porque vai ter muito menos pixels na sua tela. Mas, em compensação, vai tá aumentando bastante o seu FPS, tá? Então, você faz o teste aí, com essas duas resoluções. 800x600 e 1280x720, tá? Eu vou deixar no 1280x720, tá? Que é uma resolução razoável. Agora a gente vai tá procurando por Glass Quality, tá? Deixa no 0. Water Quality, que seria a qualidade da água, deixa no 0 também. Esse DX Version Value, seria o DirectX que você iria tá usando no jogo. A maioria das pessoas usa um DirectX 11, que seria o 2 aqui, né? Mas, caso o seu PC seja muito fraco mesmo, você pode tá deixando no 1 ou 0. O 1 seria o DirectX 10.1. E o 0 seria o DirectX 10, que já é mais antigão. Os jogos mais antigos, costumam usar ele. Mas, mesmo você tendo um PC fraco, é recomendado você deixar no DirectX 11. Que é um DirectX mais atualizado. Tem algumas otimizações, sim. Mas, caso você não consiga rodar de jeito nenhum com o DirectX 11, você pode tá colocando aqui no 1 ou 0. Ok, a gente já mexeu aqui bastante nos arquivos do jogo. E é isso, tá? Agora vocês só vão clicar aqui em arquivo, salvar e fecha. Lá dentro do jogo tem mais algumas coisinhas que dá pra gente mexer. Mas, você tem que tomar cuidado na hora de mexer, porque você pode tá revertendo tudo que a gente fez até agora. Então, não mexa muito nas configurações, ok? Na hora que vocês entrar no FFM, vocês já vão perceber que a qualidade do menu já vai tá um pouquinho baixa. Mas, ainda dá pra enxergar tudo aqui, né? Como eu já disse, a gente mexeu, mexeu. Mas, ainda dá pra enxergar direitinho e rodar tranquilamente, tá? Ok, gente. Já tô aqui dentro de um servidor de Free Room. E vocês podem ver que tá bem liso, ok? Eu não vou conseguir mostrar o FPS, porque eu não configurei pra isso. Tá? E o MS Afterburner não funciona por algum motivo no FFM. Mas, tá bem liso, ok? Ó, vou mexer bem devagar a câmera pra vocês e, ó... Não tô travando em nenhum momento. É... Vocês podem também tá vindo aqui em configurações, gráficos, e tá ativando o V-Sync, tá? Vocês vão sentir até que o jogo vai ficar um pouquinho mais liso, tá? Porque ele vai tá igualando o FPS do jogo com a taxa de hertz do seu monitor. Vocês podem ver que o jogo tá sem sombras, ok? Isso ajudou bastante no FPS. Porque, né, sem sombras, sombras é o que mais pesa no jogo, praticamente. Tirando a grama, que é um inferno. Andando tá lisinho. Não tá travando em nenhum momento, tá? Óbvio que o meu PC não é tão fraco assim. Mas, se você tem um 1.3, como eu já disse, com muitas gigs de RAM sem placa de vídeo. Assim, isso seria o mínimo. Você vai tá conseguindo rodar, sim, ok? Agora, fazendo o teste voando, literalmente, no jogo aqui. Pra ver se vai travar. E não tá travando, gente. Olha que incrível. É, essas partes no render eu tento ignorar, ok? Isso daqui é mais bug do 5M mesmo. E é isso, gente, ó. Não tá travando. Tá ok. É isso. Certo. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não tem mais muito o que fazer pra deixar o jogo mais leve. Como eu disse, daí é pra gente tá tirando a grama, tudo. Utilizando mais ainda o jogo. O jogo ficaria muito frio. E eu não recomendo mesmo vocês estarem fazendo isso. Porque, né? Como eu já disse. O jogo vai ficar meio que enjogável. Porque você não vai enxergar nada que tá na tela, tá? E eu acho que o máximo que dá pra diminuir aqui é tá fazendo essas alterações que a gente fez. E no mais tá colocando na resolução 800x600. Que seria uma resolução 4x3 e deixaria o jogo bem mais leve, né? E é isso, gente. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.